A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Emmanuel Macron, assinaram nesta terça-feira o chamado Tratado de Arrhen, complementar ao Tratado do Elísio de 1963, para dar um novo impulso tanto às relações bilaterais como da União Europeia. Os dois líderes assinaram o documento na Câmara Municipal da cidade alemã. Merkel disse durante a cerimônia que com o tratado se renovam os fundamentos da cooperação entre os dois países e que ele responde à necessidade de fazer frente aos tempos atuais, marcados pela ameaça do populismo e do nacionalismo e pelo que o Brexit representa para a União Europeia. Já Macron disse que o tratado é indispensável e que com ele se abre um novo capítulo. Também estavam presentes na cerimônia o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, o do Conselho Europeu, dono de Tusk, e o da Romênia, Klaus Johannes, representando o país que exerce a presidência rotativa comunitária. O novo tratado tem enfoque em ações como segurança, cooperação econômica, pesquisa e tecnologia, que além disso vai incluir questões de política externa, educação, cultura, mudança climática e meio ambiente e sociedade civil. O ato tem grande relevância para o motor franco-alemão e para o conjunto do bloco europeu, por coincidir com o momento de incerteza por causa do Brexit e em relação às eleições europeias de maio, cruciais para a União Europeia.